Música Completando três décadas de trajetória, o Teatro Newton Filho se reinventa de maneira interativa. Toda semana, uma conversa sobre a influência do teatro nas emoções. As lives Teatro Faz Bem contam com a presença dos professores de teatro Newton Filho e Hiro Matos e também com a doutora em Neurociências, Isabel Amaral Martins. As lives já debateram temas como a construção da autoestima, culpa, memória, o poder da máscara, da maquiagem, tudo à luz do teatro. Tu já viu alguém no Facebook, um cara triste, feia, toda amarroçada? Aí é o desafio, hashtag desafio. Hashtag desafio. Seja você. Duvido. Duvido.